Fala galera da noite, aqui é o Kaidio e hoje estaremos trazendo de volta mais um episódio de Noob Joga E desta vez será de um jogo novo, óbvio, e é o Champions Legion Então, pra quem sabe que jogo é esse, já tá sabendo né, mas quem não sabe, vou contar depois da vinheta Então, simbora! E então galera, Champions Legion é como se fosse um League of Legends pra telefone Então, é uma cópia, fazer o que? Mas enquanto a versão mobile do League of Legends não chega, então esse aqui é uma coisa perfeita É um substituto perfeito por enquanto Por que que eu digo que ele é parecido com League of Legends? Além do MOBA em si, ele é dublado, pra melhorar mais ainda a situação, ele é dublado Chega a ser bem melhor pra jogar, por que além dos gráficos, além de ele ser mais leve, ele é dublado E detalhe, eu não estou sendo patrocinado, então se vocês quiserem me patrocinar, me chamem aí, valeu Agora eu vou dar um corte aqui e vou voltar pra quando estiver na partida Então galera, estamos aqui na tela de carregamento né E é bem simples, inclusive né, até que eu gostei desse bagulho aqui no meio E diferente do League of Legends, vou chamar de LOL, pode falar o nome completo É mais rápido pra carregar Então vamos ver se eu vou conseguir ganhar hoje ou se eu vou pegar a Rage Eita, quase que não saiu a palavra Tá um pouquinho largado aqui o jogo, mas é por causa da gravação, eu espero que não seja grande coisa Ah, agora sim O inimigo foi derrotado First Blood é meu Eu não jogo isso há muito tempo não, mas eu já tenho uma grande familiaridade com essa Champion Vahala lembra um pouco a se vir Aliás, lembra muito a se vir Como eu disse cara, não é um plágio, é uma inspiração Tá, é um plágio Então Plágio ou não cara, o jogo é ótimo O jogo é impressionante Então recomendo muito pra vocês E de novo, se vocês quiserem me patrocinar, criadores do Champion Legion Toma aí Se bobear até, eu posso trazer mais jogos do Champion Legion, mas não de noob joga né Vai ser jogando normalmente né Vai depender do feedback de vocês Vou comprar aqui mais um novo item né Pra quem não entende de MOBA ou pra quem não joga Champion Legion Essa personagem aqui que eu tô usando É uma ADC Ela é ótima em dano Ela é um pouco mais frágil em relação aos outros tipos de heróis Mas Ela é muito útil na linha de frente Aliás, na linha de frente não Na hora de Teamfight Teamfight pra quem não sabe É luta em equipe Então ela tem pouca vida, tem pouca defesa Mas o ataque é impressionante Esse primeiro ataque aqui dela lança a Shuriken pra frente É igual a da Sivir Esse segundo lembra um pouco o escudo da Sivir também Ele bloqueia uma certa habilidade do inimigo Por exemplo, a pessoa quer me atordoar Mas aí o escudo vai lá e bloqueia A passiva dela lembra um pouco o W da Sivir O W é, não lembro lá mas qual que era Mas mó tempão que eu não jogo Uau Mas Ela ataca um... a Shuriken normal né O ataque normal E essa Shuriken vai pra outras pessoas em volta Mas enfim Chega de explicação Vamos jogar sério Eu quero acabar com esse jogo antes de 10 minutos Pra não fazer uma coisa muito longa Deixa eu ficar aqui Na espreita Acho que eu não tenho ninguém aqui pra matar Opa Acho que eu tenho sim Vamos ver aqui Vamos matar esse carinha aqui Morre Morreu Hahaha Tá, falta mais um Falta mais um Falta mais um Falta mais um Vem aqui pra cá e morre Mas vem E você também Toma Minha jovem Toma Não sei porque eu fico falando Minha jovem pra tudo Mas tá bom Aqui é o seguinte Meu parceiro Aqui é Ano de LOL Então Se ver outro jogo de MOBA Rapidinho eu vou pegar o jeito Não tem jeito cara Essa daqui tá parecendo a Catarina Eita Vamos lá Opa Ai que lag Toma Ai papo Minha kill Cara Tu papo Minha kill Mano Qual foi Opa Quer morrer Quer morrer Quer morrer Quer morrer Quase Aqui é chefe Meu parceiro Aqui é chefe Toma Eu tô me achando aqui Mas eu tranquei Não importa O que importa é que eu consegui fazer uma grande jogada Opa Toma De novo Tô carregando Mano Ela parece noob joga Mas eu tô carregando Não tem jeito Não tem jeito né cara Como o cara sabe jogar Ele sabe jogar Ô porra Sai 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 Toma Vem pro quadra Vem pro quadra Foi quadra Foi quadra Ah Papo Minha kill Que foi Tá Toma aí agora Fica papo Aqui dos outros Pô Ia fazer a quadra O cara Vai e faz isso Enfim Que o cara Tá fazendo na jungle Meu irmão Vai Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Isso Eita Droga Soltei a última Mas não consegui Assim mesmo Que porcaria Fim Vamos botar aqui Um item Pra ficar mais apelão ainda Ah cara Não acredito Que eu fui Ah tá Eu sei que eu tivesse Sendo o único Que morreu Esse daqui Tava no fim Enfim Já tomamos Um mid Tomek Eu acho que eu vou Tentar pegar Essa torre do bot Vou largar um pouquinho Lá A team Fight E ir pro bot Já faltam Três minutos Pra acabar o jogo Como eu disse Esse jogo Vai terminar Aos dez minutos Ou até antes Opa Vai a algum lugar Meu amigo Vai pra algum lugar Meu amigo Vai pra algum lugar Meu amigo Que que é isso Aqui mano Olha o tamanho Do bicho Ah é Sentinela Sabia não Tá Vamos acabar logo Com esse jogo Ué Cadê o E pra cá bicho Morre Ai papo Merqueu de novo Que esse cara não aprende É isso Travou aqui Mas É isso GG E GG Que susto mano Travou legal aqui Voltou o jogo Como se tivesse Continuado Quando na verdade Né Tinha acabado Tinha acabado o jogo E é isso Galera O vídeo Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Foi um Noobjog Um tanto diferente Porque Eu joguei bastante Joguei muito bem Então Não se esqueça De deixar seu like De se inscrever No meu canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Porque isso é Muito importante Com a minha Divulgação E com o meu crescimento Inclusive E Ative o sininho Também Na hora de se inscrever Minhas redes sociais Estarão aqui Embaixo na descrição Se vocês quiserem Me seguir Inclusive Minha mic da Steam Para quem quiser Jogar comigo lá Então Me despeço por aqui Até mais Tchau